Hello, Fat Mano, good morning, how are you? Vamos corrigir as nossas atividades? Bora lá! A única atividade que ficou assim pra gente corrigir, porque o restante era uma interpretação realmente de vocês, que vocês achavam mais importantes, enfim, vamos corrigir páginas 55, número 3 e número 4, tudo bem? Qual foi a ordem então que ficou aqui da consulta médica? Ficou aqui número 3, número 2, número 1. Primeiro ela chega no consultório, depois ela é examinada e depois ela recebe a receita do remédio pra poder tomar, tudo bem? Número 4, listen to the dialogue, escute de novo o diálogo and answer the question. E responda as questões. Which of the questions in activity 2 are asked? Quais dessas perguntas foram mencionadas nesse diálogo? A gente viu que foi, what's the matter with you? Foi, do you have any other symptoms? Que é esse aqui, a segunda. Could you please open your mouth and say A, que é essa aqui. E, it is serious doctor, foram essas, né? A 1, a 2, a penúltima e a última, tudo bem? Letra B. What are Sally's symptoms? Quais são os sintomas da Sally? Headish, dor de cabeça. Sore throat, dor de garganta. Cog, ou seja, tosse. Sneeze, espirro. Náusea, que é ânsia de vômito. And a little fever. E um pouco de febre. Letra C. What is the doctor's diagnosis? She has the flu. Ela tem gripe. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido. Vou ver o cartaz quando a gente chegar na escola, tudo bem? Espero que vocês tenham feito, que ele esteja bonito e muito colorido. E até a próxima. Bye, bye!